Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre o calabouço fiscal do... Quer dizer, desculpa, arcabouço fiscal do Haddad, né? O Haddad finalmente fez o plano maravilhoso dele. Ele junto com o Simone Tevitt, os dois bolaram ali um plano mágico do unicórnio cor-de-rosa voador que vai atender todo mundo e coisa e tal. E adivinha? No final, o unicórnio só atendeu ao Lula. Vamos entender o que é essa besteira aí? Era o que a gente imaginava mesmo, era o que a gente esperava. Essa notícia foi sugerida por Peter, você vai ser convocado para mesário. Peter de Fio Dental e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. A gente fez um vídeo lá atrás, no dia 7 de março, está aqui o vídeo. Fim do equilíbrio fiscal. Haddad quer substituir o teto máximo de gasto por piso mínimo de gasto. Por que a gente falou isso? Com base no que o Haddad deu umas dicas do que seria o arcabouço dele naquela época. Há três semanas atrás, dia 7 de março, né? E hoje que ele apresentou o plano, adivinha? É exatamente isso. O que é o plano no final das contas? Ele estabelece, como diz o Globo aqui, o G1, uma meta para a diferença entre receitas e despesas. Ou seja, o superávit, é isso, né? Isso é o que tinha antes do teto de gastos. O teto de gastos veio para ser justamente uma regra para limitar o gasto disso daqui. Porque sabe qual é o problema disso daqui? Você estima um superávit no ano. Então você quer ter um superávit de tantos por cento. Parece bacana, né? Mas sabe o que acontecia? Todo governo, antes de calcular o superávit, superestimava as receitas e subestimava as despesas. Então todo ano dava merda. Você acabava mirando no superávit, né? Mirando nessa diferença da receita e da despesa. E acabava no final tendo prejuízo, tendo déficit ao invés de superávit. Por isso que foi abandonada a ideia do superávit. E o que ele está propondo aqui é exatamente voltar ao que era antes na época do Lula e da Dilma que quebrou o país com essa porcaria de gastar dinheiro demais com o governo. O que eles estão querendo é acabar com o teto de gastos. O teto de gastos, o objeto dele, é justamente limitar o gasto de forma direta. Ou seja, não depende do planejamento futuro. O superávit depende. Você não sabe quanto é que você vai arrecadar ano que vem. Não sabe quanto é que você vai gastar ano que vem. Você faz estimativas dessas duas coisas. Então a regra fiscal agora vai estabelecer uma meta para a diferença de dois números que são chutados pelo governo e pelo Congresso. Ora, é lógico, aí é fácil. Aí nada limite. Tudo depende da imaginação da pessoa, de quanto que o pessoal vai colocar lá de superávit e de déficit. Por que que o teto de gastos era bom? Porque o teto de gastos pegava o gasto do ano anterior, aplicava a inflação e você tinha um número. Acabou. É um número direto. Não tem o que elucubrar. Não é uma estimativa de nada. Você não pode gastar mais do que aquele número. Isso realmente limitava o gasto do governo. De verdade. Por isso era uma coisa importante. Por isso era um arcabouço fiscal de verdade, digno do nome. Tinha um limite. Esse limite era um limite objetivo. Você pega o gasto do ano anterior, bota a inflação e pronto. Só pode gastar isso daqui. Ah, mas e se eu arrecadar mais? E se eu tiver menos despesa? Não tem problema. É bom que essa diferença você vai lá e abate da dívida. O Brasil tem uma dívida externa enorme. Você fazendo isso, você abate da dívida, diminui o risco do país. Vai permitir você investir até mais, mais adiante. Só que, lógico, o que o Lula quer é torrar dinheiro igual como se não houvesse amanhã. Foda-se quem vier mais pra frente. Foda-se eu, você, que vamos ter que pagar essa bomba mais adiante com mais imposto. Ele quer torrar dinheiro à vontade. Aí fica assim, engraçado. O cara fala, não. Isso é uma espécie de meta para a diferença entre receitas e despesas do governo. Caramba. Isso chama-se, a diferença entre receitas e despesas chama-se superávit. E é o que tinha antes do teto de gastos. Ou seja, o que o Lula quer é jogar fora o teto de gastos e acabou. Esse aqui é o meu vídeo. Eu já falei isso. Eu falei exatamente isso. Ele quer jogar fora tudo, quer voltar ao que tem atrás. O que vai ter agora é um compromisso do Lula fazer relatórios a cada três meses para dizer que está atendendo ao superávit que ele espera. Mas que história é essa? Continua sendo um negócio totalmente irreal, porque o orçamento já está aprovado. As despesas já foram aprovadas no Congresso. Não tem como mudar mais. Enfim, não tem jeito isso daqui. É jogar fora tudo que foi feito de segurança fiscal de 2016 para cá. Aqui, pelo menos o Valdo Cruz chamou as coisas pelo nome certo. Aqui, a proposta do Haddad prevê superávit de 0,5 em 2025. Em 2025, 2023, não prevê nenhum superávit. Ao contrário, prevê déficit. Ou seja, o governo pode gastar, mesmo sabendo que vai gastar mais, que está uma merda, que vai aumentar o tamanho do governo, que vai pesar mais nas costas dos indivíduos, dos contribuintes, ele pode gastar mais. Em 2024, ainda também pode gastar mais. Não tem nada. Só em 2025 que ele vai ter que economizar 0,5. E lembra, economizar aqui naquele esquema que eu falei. Ele vai prever, no ano anterior, quanto é que ele vai ter de receita. Ele vai prever quanto é que ele vai ter de despesa. E essa diferença tem que ser 0,5. E lógico, e se a receita não der aquilo tudo? E se a despesa der mais do que aquilo? Entendeu? Não é mais. Vai voltar a ser o que era antes. Não tem mais limite nenhum. Não tem mais punição. Não tem mais, de fato, um teto objetivo. Uma limitação fiscal. Aí os caras vendem aqui. Não, porque, olha só, é um arcabouço fiscal com limite para despesas. ter foco em superávit. Não. Não tem limite de despesa. Não tem teto. O que tem é o foco em superávit. Que não serve para nada. É o que tinha antes. Era o que levou ao problema. O Brasil tinha um sistema errado. Botou o teto de gastos. Melhorou. A economia começou a funcionar melhor. Você teve menos inflação. Mesmo com uma pandemia. Mesmo com aquela dor de cabeça inteira que teve. A nossa economia não continuou funcionando direitinho. Justamente por quê? Porque a gente estava com segurança. A gente tinha uma garantia que o governo não ia sair gastando dinheiro loucamente. Gerando inflação. Estragando a economia completamente. Agora o que eles falam é aqui. Não. Ah, porque no final das contas isso é para botar o pobre no orçamento. Que pobre no orçamento? Vão botar os cupinchas do PT no orçamento? A gente sabe como é que é isso. Já está cheio de agregado do PT aí. Colocado nos cargos. Tudo aí. Ganhando salário multimilionário. O que eles querem é roubar dinheiro. O PT é uma organização criminosa com o objetivo de fazer corrupção e ganhar dinheiro. Esse dinheiro todo que eles estão querendo aqui é para eles. É para os amiguinhos dele da América Latina. Para o Alberto Fernandes. Para o cara lá da Venezuela, o Nicolás Maduro. Para Cuba. Tem que ajudar os companheiros tudo. O que eles querem é isso. É roubar o Brasil. No final das contas. E aí acabou com o limite. Não tem mais limite não. Acabou o limite. É a expectativa de superávit. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar no final do ano e vai dizer. Ah, lamentavelmente a gente não atingiu a expectativa de superávit. Porque tem isso também. No teto de gastos atual, se você atinge o limite de despesa, você não pode gastar mais. E ponto final. E aí, ou seja, qualquer coisa, qualquer gasto acima daquilo é crime de responsabilidade. Vão colocar isso como crime de responsabilidade também se ele errar o superávit. Se o superávit não for corresponder à realidade, duvido que vão fazer isso. Porque eles sabem que não vão conseguir atender. Nunca conseguiram atender. Nem quando o Brasil estava bem economicamente lá. Na época do boom das commodities, que a gente ficou bem pra caramba economicamente. Nem naquela época conseguiram atender esse planejamento de superávit e coisa e tal. Vão atender agora? Com o Lula querendo torrar dinheiro à vontade? Mas nunca que vão fazer isso. Então, aqui ele fala, olha só, esse aqui é o quanto ele aceita do superávit. Então, assim, não tem teto de nada. É superávit só que eles querem. Teto de despesa menos receita, né? E aquele negócio, isso daí, como eu falei, não limita. Porque é tudo estimado. É tudo estimado pelo Congresso e pelo governo. Números estimados, meu amigo, você estima o número que você quiser e foda-se, né? Não tem problema nenhum. Aí eles fizeram alguns cenários aqui do que eles esperam. Tudo planejado, tudo projetado. É fácil, meu amigo. Projetar o futuro, assim, é fácil pra caramba. Vamos ver se vai dar esses números mesmo aqui, né? E aí, ó, eles estão fazendo aqui a redução dos juros da dívida até 2031. Olha só que bacana, né? Como é fácil usar um Excel pra gerar um gráfico, né? E todo discurso que eles colocam aqui é justamente não pra colocar o pobre no orçamento. Eles querem é gastar mais. O pobre não vai ver nem a cor desse dinheiro. Quem vai ver esse dinheiro vão ser os empresários amigos do Lula. Vão ser os presidentes de país amigos do Lula. Vai ser os caras do PT lá que vão arrumar carguinho público maneiro. Esse pessoal que vai ver a cor desse dinheiro. E nós, meu amigo, nós vamos pagar. Nós, os pobres, nós vamos pagar isso daí através de imposto, né? E aquilo mesmo que eu falei. É um piso. Ah, mas tem um piso. Em determinado momento, eles falam aqui, eles fazem não sei o que lá. E tem um monte de regra. De novo, essas regras aqui são todas inválidas. Por quê? Porque era a regra que tinha antes. E aqui, e depois coloca aqui. O novo arcabouço também estipula que os investimentos têm um piso. O piso tem. O piso, ele botou lá. O piso tá lá. Não pode gastar menos do que tanto. Agora o teto, não. Agora o teto, você estima quanto é que vai ser, que vai chegar de receita e coisa e tal. E faz uma conta ali, vai um e não sei o que lá e pronto. E pronto. Da cabeça deles, eles fazem o negócio. Acabou o teto. Não tem teto. Não tem limite nenhum. Acabou. Voltou a ser o que era antes do teto de gastos. É isso que é esse novo marco fiscal. Não é nada. É um nada, na verdade. É destruir o que foi feito em termos de compromisso do governo para ajudar o PT a roubar mais. A verdade é essa. Vamos ver se vai passar na Câmara. E o pior que eu falo para vocês, a tendência é passar. Sabe por quê? Porque no final das contas, os deputados querem gastar mais também. Vocês acham que eles não querem gastar também dinheiro? Porque lógico que eles querem. Todo mundo quer gastar o seu dinheiro, meu amigo. Só você que não consegue. Mas quererem gastar o seu dinheiro, porque todo mundo quer, cara. É uma maravilha. É uma festa. Aqui, ó. O ex-secretário do Mantega, hein? Olha só. O ex-secretário do Mantega diz que as metas do arcabouço... Eu já ia falar calabouço, mas é um calabouço fiscal mesmo, né? As metas do calabouço fiscal são insuficientes e devem tensionar o mercado. Por quê? Quem é que vai olhar para esse negócio e vai ver, caralho, deu merda. Esses caras estão acabando, não tem nenhuma regra fiscal mais. Agora é tudo na palavra do Lula. Confia, né? O Lula vai dizer lá, não, não, olha só. A gente vai ter superávit. Confia. E pronto, né? É. Era o que eu imaginava. Era o que ia acontecer lá. É agora o mercado está falando esse tipo de coisa. Exatamente o que eu disse lá atrás, há três semanas atrás. Que vai ter, tem um piso, não tem teto mais. Acabou o teto, só tem um piso agora, né? E ontem mesmo os juros futuros já dispararam com as informações sobre o calabouço fiscal. Porque, o pessoal percebeu, né? Não tem a cabouço fiscal. Tiraram e acabou. E não vai ter nada, né? E vamos ver como é que o Congresso vai tratar isso daí. Eu acho que vai acabar aprovando. E é aquele negócio, né? A culpa é de quem? A culpa é de quem regeu essa cambada de ladrão aí. Vão pagar caro por isso. E eu já estou começando a pensar em sair do Brasil, sabia? Depois dessa, eu também estou jogando a toalha. Eu sempre fui dos caras que achavam que não, tem que ficar no Brasil, tem que ajudar. E depois eu já estou velho também, para ir para outro lugar. Eu não sei não, estou começando a mudar de ideia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.